Agora vamos falar de boa notícia, a Polícia Militar de Caraúbas conseguiu realizar o salvamento. Uma pessoa que estava prestes a tirar a própria vida foi salva pela ação da Polícia Militar. Através do diálogo, os policiais conseguiram tomar a faca com que ele pretendia cometer um ato extremo. A gente conversou, inclusive, com o comandante do 12º Batalhão, que relatou o êxito nessa ocorrência. O trabalho da Polícia Militar passa por diversas atuações, inclusive uma delas é o salvamento, como foi registrado no município de Caraúbas, quando uma guarnição da Polícia Militar conseguiu salvar a vida de um homem que pretendia tirar a sua própria vida utilizando uma faca. A guarnição é composta pelo sargento Igor Costa, juntamente com os soldados J. Moraes e F. Rodrigues, que implementaram uma ação de diálogo e conseguiram salvar a vida do homem. Isso se deu por volta das 17 horas de ontem. Estava tentando contra a própria vida. Segundo informações, o mesmo estava passando por problemas psiquiátricos. Quando a guarnição 1214 de Caraúbas chegou e interviu no exato momento, salvando, então, a vida desse cidadão. Uma ação exitosa da Polícia Militar, que pôde, então, coroar seu trabalho de proteger e servir à sociedade. A Polícia Militar foi acionada no local e iniciou-se, então, um diálogo com o mesmo, tentando dissuadi-lo de praticar este ato. Ainda bem que nós temos policiais preparados e treinados, que, devido a esse treinamento, podem, então, salvar esta vida.